Amém, vamos ter um instante de oração, Senhor Deus, nossa gratidão agora ao Seu nome, Senhor, porque essa voz e esse comando que dizia para que saíssemos da escravidão foi escutado por nós hoje. Ainda hoje conseguimos escapar, Deus, fugir das armadilhas da vida, dos empenhos satânicos e conseguimos vir a Tua casa para dizer bendito seja o Senhor que nos livrou, que nos chamou e que nos aqueceu o coração. Nos curvamos agora diante do Seu Senhorio, Pai, nos curvamos diante do Teu potente nome, nos curvamos diante da Tua palavra e ai de nós se a Tua palavra não falar conosco, Senhor. Por isso a nossa oração é para que a Tua palavra seja escutada, para que a Sua palavra reverbere em nosso coração, inflame nossos sentimentos, enche a nossa alma com a Tua presença e dê, Senhor, aquilo que a gente precisa receber. Por isso nós nos erguemos como filhos Teus e pedimos dar no Senhor da Tua presença e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Paz e coisas boas da parte do Senhor. Caiu. Bom, estou aqui, muito à vontade, essa não há dúvida de que é também a minha igreja. Há aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Edu, estou liderando a igreja de Vila em Okuné, que agora a gente chama de igreja da Vila, por razões estratégicas até. Está cheio de amigos meus aqui, está cheio de gente que já fez jornadas conosco, queria mencionar a presença da Nisse, grande companheira, ela que me trouxe aqui, viu, gente? É, então, mas a gente está feliz de encontrar os amigos, se tem uma coisa boa nesse ambiente do reino, é que a salvação de Cristo nos fez amigo de pessoas e amigo de gente que é amiga de Jesus. É muito bom ser amigo de gente que é amigo de Jesus. Então, para não falhar com ninguém, são tantas pessoas que a gente ama de coração, eu queria pelo menos deixar aqui minha gratidão a dois bons amigos também, que são os pastores dessa igreja, Lima, a gente conhece do tempo de Fumap, momento naftalina agora, hein, gente? Mas, Alain também, muito agradecido por vocês, já tivemos tempo de comunhão juntos em nossas casas e é um prazer estar com vocês. Bem, o texto que lemos, Efésios capítulo 1, de 3 a 10, é apenas um aperitivo dessa belíssima carta do apóstolo, do Paulo, Paulo é sem dúvida um gênio, era um gênio para a época, é um gênio hoje, Paulo está para o Evangelho e está para Jesus como Sêneca estava para o imperador da época, sem dúvida era uma mente privilegiada, Paulo tinha a sua sensibilidade muito aguçada, muito própria, muito ativa, muito atenta às coisas que tinham a ver com o Evangelho de Cristo. E o Paulo, quando escreve essa carta, me parece que é uma carta convite, mas não só essa carta, todas as cartas que o Paulo escreve é uma carta de coração, é uma carta franca, é um homem que consegue pôr em letras, em palavras, seus sentimentos mais profundos, consegue explicar o que é de fato uma conversão, o que é de fato estar diante de Cristo. E no exercício pastoral nosso, eu ainda como pastor sou um pouquinho novo, é meu sétimo ano como pastor, mas a gente já vem trabalhando essa ideia de exposição bíblica há algum tempo, e eu tenho trabalhado para expor a minha igreja, em agosto, falar um pouco daquilo que eu vou apresentar para vocês, que é o que vem antes da carta. que é esse alumbramento que toma conta de gente, que tem a sua sensibilidade ligada, e que quando passa a escrever, expõe com o coração completo, e consegue atingir a nossa alma, do lado de cá, tantos séculos depois. Eu fico pensando, gente, quem é esse camarada, esse sujeito, esse homem Paulo, quem foram os grandes personagens que ao longo da história estiveram diante do reino, diante do evangelho, e ficaram pasmos, sem palavras, deslumbrados com tamanha evidência do reino de Deus. E traduziram, alguns em palavras, outros em música, outros em arte, mas conseguiram expressar a sua forma, da sua maneira. Isso me dá uma... me chama atenção. O Paulo, por exemplo, ele, apesar de todo conhecimento que ele tem, ele, em Filipenses 3, por exemplo, ele fala que o seu conhecimento, e não é pouco, o conhecimento dele é muito grande. E ele diz que o conhecimento dele não é nada. Porque ele aprendeu, ele conheceu uma outra coisa extremamente superior. No texto de Filipenses 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Fico pensando nesse monte de gente, porque eu nunca vi tanto vídeo falando agora sobre situação financeira. Mas todo mundo agora é guru financeiro, tem uma saída, as betinas da vida estão de plantão, tem sempre alguém interrompendo o seu acesso à internet para falar que você pode ficar rico, etc. O Paulo, quando ele escreve que, para mim, o que era lucro, percebe isso, gente? Ele sabe o que pode ser lucro. Ele conhece quais são os grandes investimentos. Ele sabe qual é a carreira próspera, qual é o caminho do sucesso. Ele sabe. Ele é um homem entendido. É o supra. Aí ele fala que, olha, o que para mim podia ser lucro, o que para mim podia ser vantagem, passei a considerar como perda. Passei a considerar como café pequeno. Toda a gama de conhecimento filosófico da época. E, olha, aquela época era muita elucubração. Todo o conhecimento científico. E os conhecimentos científicos eram enormes. Toda a reflexão daquela época. O Paulo junta tudo e diz, é esterco. Está na Bíblia. E por que ele considera assim? Porque ele pegou tudo isso e comparou as profundidades ao conhecimento de Cristo. Quando eu conhecia Cristo, tudo o que eu sabia se tornou trapo de imundice. Quando eu conheci o Cristo, isso mudou o meu conceito de sucesso. Desmontou, desmontou o meu conceito de estratégia, de expertise. Me senti um menino, uma criança. É como se nada soubesse. Agora passo a aprender uma nova coisa. Que nova coisa é essa? O reino do Cristo vivo de Deus Pai. Quem é esse homem? Quem é esse? Que pode se surpreender. Mesmo com todo o conhecimento que ele teve. Com toda a história que ele teve. Com todo o currículo que ele teve. Quem é? E talvez essa seja a melhor pergunta para a nossa manhã. Quem sou eu? Quem somos nós? Diante de tantos conhecimentos agregados. Tanta sofisticação. Tanta tecnologia. Será que ainda nos surpreendemos quando encontramos a sabedoria do Cristo, filho de Deus? Será que isso ainda pulsa em nós? Será que isso ainda vibra em nós? E faz-nos cair de joelhos? E faz-nos reconhecer que nada, absolutamente nada somos, sem esse Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Bem, esse é o Paulo. Deslumbrado. Diante desse aprendizado novo. Mas isso já havia sido previsto, gente. O próprio Cristo, quando estava na terra, Jesus, ao falar aos seus discípulos, a ministrar por todos os lugares que ia, em vários momentos, ele deu um parecer a respeito dessa surpreendente, gloriosa, esse glorioso conhecimento, aprofundamento do que é o reino de Deus. O reino de Deus é extremamente soberano, maravilhoso, profundo, e nós só conhecemos em parte. Diz, em Mateus 13, Jesus apresenta pelo menos duas parábolas, onde ele faz esse contraponto. Diz lá o 44 ao 46, numa primeira palavra, que havia um certo homem, você lembra dessa parábola? Um certo homem, andando por um certo lugar, encontrou um tesouro, e tendo encontrado o tesouro, esconde. Aí, depois se esconde, ele volta para a sua comunidade, vende tudo o que tem, e com aquele dinheiro compra o tesouro, ou compra o terreno onde tinha o tesouro. E diz o texto que ele fica extremamente feliz. Não dá nem tempo da gente respirar, Jesus já fala também que é semelhante ao camarada que encontra uma pérola de grande valor, e se desfaz de tudo para poder adquirir essa pérola de grande valor. Esse é o ponto, irmãos. Eu e você somos esse homem andarilho. Somos essa pessoa que anda por aí. Muitas vezes sem ter certeza do nosso destino, das nossas localidades. Alguns de nós caem de paraquedas dentro da igreja. Não sabemos nem ao certo por que estamos aqui, mas estamos. Essa é a história nossa, do homem que andava. O texto não dá nenhum detalhe, mas ele me faz pensar que esse personagem é o personagem que anda em busca de algo. Como eu e você, estamos sempre buscando algo. Quem sabe hoje seja um dia que você marcou para buscar algo. E o texto nos dá conta que esse rapaz, esse homem, sem muita pretensão, esbarra, encontra, encontra um tesouro precioso, valioso. Sabe um destes dias que você vem à igreja sem nenhuma grande expectativa, por ordem da firma. Sabe qual é? Estou na escala. E esses dias você senta aí nesse banco e Deus te surpreende com a palavra. E Deus te enche o coração com as músicas. E Deus te lota de sabedoria pelo testemunho. Eu não sei vocês, mas sentaram que faz tempo, a nossa igreja não forma púlpito. Faz tempo que eu não sento de frente para assistência. E é impressionante como nós, eu, posso ser ministrado por gente aí do banco, louvando a Deus. Vejo pessoas compungidas. Gente que sabe a letra de cor, fecha o olhinho, levanta a mão e você vê verdade nisso. Sabe esses momentos, irmãos? Impagáveis. Abra aqui um parênteses para trazer, inclusive, o abraço do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, que é o Daniel Lucena. Esteve com vocês aqui em janeiro deste ano, com os quatro pastores ingleses. E até hoje ele fala para mim como foi gostoso aquele culto. E falando com o Lima agora, ele lembrou também que foi um culto muito bom. E ele, sabendo que eu vinha para cá, falou, fala que eu mandei um abraço para os irmãos, está dado aqui. Mas é isso, irmãos. Essa surpresa. Surpresa. O quanto a Bíblia pode ser surpresa para você? Talvez um monte de conhecimento que você carrega. Talvez saber de cor versículos. Talvez ter estudado teologia. Talvez, enfim, tudo isso corre o risco de tirar o efeito surpresa. Mas eu sei, eu sei muito bem, que tem muita gente que ainda hoje se surpreende diante da palavra de Deus. Ainda hoje. Como eu gosto de lembrar que na época de março, na época da paixão, aqueles filmes repetidos de Jesus Cristo, vai passar de novo, em vários horários, em várias versões, a história do Cristo, a paixão de Cristo, é impressionante. É repetido, sabemos o final, mas ainda assim nos comove. É disso que eu estou falando. Isso acontecia com o Paulo. Isso acontecia e aconteceu com a personagem principal dessa parábola de Jesus. tendo encontrado esse tesouro. Guardou o tesouro. E antes que você pense... Está errado. A gente tem que apresentar o tesouro. Já chegamos lá. Porque eu penso que nesse texto, quando Cristo diz que o que encontra o tesouro guarda, eu acho que é esse processo de interiorização. Esse processo de aprender o evangelho e fazer a verdade em si primeiro. E é fato que o evangelho precisa consertar a mim. Precisa morar no meu coração, antes de morar em qualquer outro lugar. Antes de eu falar dele. Eu preciso vivê-lo. Esse homem o guarda. O esconde. Não porque os outros não possam ver, mas ele esconde por zelo. Porque ele tinha uma lição de casa para fazer. E este momento, irmãos, por favor, deixe que o Espírito diga para você o que eu estou tentando dizer. Porque esse personagem vai para casa e vende tudo. Vende tudo. Como? Eu nunca acreditei nesse negócio de evangelho da retribuição. Eu nunca acreditei nesse negócio de toma lá da cá. O evangelho e o Cristo meu não vivem atrás de um balcão de troca, onde eu vendo coisas para comprar coisas. Não. Como assim? Mas ele se livra de suas coisas, porque as suas coisas o possuía. Porque as suas coisas eram valores dele. E olha, irmãos, quando o reino de Deus chega na vida das pessoas, você precisa dar espaço para o reino de Deus. O reino de Deus chega e se instala com folga. Nele que há um espaço grande. Qual é o tamanho do espaço que você tem para esse reino de Deus? Porque se o reino de Deus tiver o tamanho do espaço, da agenda, da igreja, de vila, Medeiros, que pequeno é esse reino. Mas se o reino de Deus ocupa todos os espaços da sua agenda, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos resgatou. É isso, irmãos. É isso. O homem se livra de suas coisas, porque não cabe mais. Reino de Deus e coisas minhas. E outras coisas. Não cabe. Não cabe. Tem que dar espaço para o reino de Deus. Se livra. Se apropria agora do espaço onde tem o reino de Deus e fica feliz. O momento da água. Fica feliz. Fica feliz. Irmãos, o evangelho precisa nos alegrar, irmãos. O reino de Deus precisa nos alegrar, gente. O reino de Deus precisa ser uma comoção de alegria, sabe? Não como bobocas, não como bobos alegres, mas como alguém que conheceu um tesouro precioso. Precioso. É assim que Jesus expõe o reino do Pai. É um tesouro preciosíssimo. É uma pérola inestimável, de valor incalculável. E diz ainda que você precisa se livrar das suas coisas para poder sentir esse tesouro. Se apropriar desse tesouro, para que ele envolva você. pérola preciosa. Quem a achará? Quem a encontrará? Quem a encontra, muda de vida. Quem a encontra, se surpreende. Quem a encontra, está diante do imponderável, do inexplicável. Quem a encontra, não sabe dizer porquê, mas sabe que é assim e pronto. Essa foi a reação do Paulo. Quando Paulo viu o reino. Quando Paulo percebe o reino. Esse texto que nós lemos, começa no versículo 3, dizendo assim, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Que isso gente, um homem com tanto cabedal, com tanto conhecimento, com tanta alternativa de vida, mas ele está diante do reino e diz, bendito seja Deus. Quem é que pode dizer, diante das circunstâncias, bendito seja Deus. E não perca de noção que o Paulo está no primeiro século, gente. Eu conheço alguns crentes que diziam assim, ah, eu gostaria de viver na época que Jesus estava aqui na terra. Não, acho que você não ia gostar, não. Não, eu queria viver na época do Paulo, da igreja, lá perseguida, aleluia. Olha, irmão, acho que não. O negócio não era fácil, não. Não era fácil. A igreja desse primeiro século, ela parte de uma notícia extremamente irrelevante. Ela parte de um conceito sem nenhum elogio, sem nenhum adjetivo que possa ser considerado pelo Império Romano. Você quer falar de profundidades de sabedoria? Gente, nós estamos diante do Império Romano. Você quer falar sobre conhecimento do alto ser, o autoconhecimento? Nós estamos no Império Romano. A cultura grega está em cima também. Qual seria a sua novidade? Você quer falar de um Deus? Estamos no primeiro século onde o paganismo era ser cristão. Entendam isso. Porque eles eram uma religião correta. E na religião correta, não falta Deus. Falta Deus nessa religião correta? Queridos, antes que você se perca, falta o nosso Deus. Mas Deus, eles têm de monte. Tem Deus customizado, Deus caracterizado, Deus apropriado para cada coisa que eles fazem. Inclusive, o dono de tudo, o imperador, era Deus também. Autoproclamado. E é diante desse desafio que o Paulo entra com tudo, gente. Ele entra. Nós estamos falando de Éfeso, ou da cidade de Éfeso, que é hoje uma praia na Turquia. provavelmente não tem quase nada de evangelho lá, infelizmente. Mas ele vai, ele está diante de uma sociedade extremamente cultural, extremamente influente. Cidade que resolveu erguer um templo para fazer o turismo religioso. Então, ela tinha os portos ali para fazer a comercialização e tinha o templo de Diana com as suas, não lembro quantas mil sacerdotisas. E aquilo era o point. As pessoas iam para lá, como eu e você hoje, vai para o Nordeste viajar. Elas iam para lá. E o Paulo chega em uma sociedade como essa, onde homens não respeitam mulheres, onde pais não devem satisfação aos seus filhos, onde donos de empresa não estão nem aí com seus funcionários. Ele chega para esse contexto e diz, vocês não serão assim. Vocês não serão assim. Homens amarão as suas esposas. Como assim? Pais ensinarão seus filhos. Não, não sabia disso. Proprietários serão honestos com seus funcionários. Ah, não, aí é demais. Pois é, irmão, o Evangelho chegou e mudou tudo. 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 Mudou tudo. Porque quando o reino de Deus chega, ele desaloja aquilo que não é do reino. E Paulo dizia, e pregava, e as pessoas se convertiam, e eram compungidas, choravam, e Éfeso virou um centro, agora, do Evangelho, e prosperou, e distribuiu o Evangelho para outra região, para a Galáxia, e muitas igrejas surgiram por causa desse ponto onde o Evangelho chegou. É por isso que o Paulo sempre se deslumbra diante disso. O Paulo, diante do império, ele descobre que maior é o Senhor Jesus. Diante do paganismo, ele se surpreende porque Deus é maior do que todos os deuses juntos. Aliás, para o Paulo e para nós, espero que sim, só existe um Deus, amém? Só existe um, gente. O resto é, não dá nem para comparar, porque não existe. Esse talvez seja a grande crise que Deus teve quando Moisés pergunta que nome é o Senhor, quando for lá para o faraó, já que cantamos sobre o faraó, é que nome que a gente vai dizer lá que me enviou. E Deus não pode entender uma pergunta dessa, porque se só existe um Deus, como ele pode ser nominável? Então é essa a condição, o Paulo chega para mudar todo o costume, mudar tudo, dar uma nova visão. No Efésios que a gente leu no capítulo 1, lá para o versículo 18, ele fala assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Que bom, igreja, que Jesus abriu os olhos do nosso coração. Que bom, irmãos, que a gente pôde enxergar as profundidades das riquezas gloriosas que há em Cristo Jesus. Que bom. Um outro episódio interessantíssimo de alguém que se deslumbra diante desse impactante reino de Deus é talvez, é talvez, é mais um, aquele episódio do João, o apóstolo, que agora está preso, está exilado, está na ilha de Pátimos, isolado, longe dos amigos, longe do convívio da igreja, sofrendo, mais de 90 anos de idade, preso, passando as privações de quem vive de exilo, quem sabe num dos dias tristes das suas devocionais, quem sabe ali à praia ou numa montanha, num momento da sua devocional sozinho, diante de tudo, de todos esses aparatos que o secam, que o oprimem, olhando em volta e sabendo que o exército dos romanos são muito maiores, são muito mais fortes, diante de tudo isso e no meio de uma devocional, meditando, ele tem um apocalipse. Ó, que extremo. É diante de uma devocional que ele tem diante de dele, começa a enxergar aquilo que ele não via. João tem um apocalipse. É uma visão impressionante, é uma visão majestosa. Ele começa a escrever o que vê, mas é extremamente maravilhoso e é um livro tão difícil, tão contundente, tão cotidiano, inclusive, que até hoje levanta inspirações para nós, mas ele viu o que as pessoas não viam. Ele enxerga o que as pessoas não enxergam, simplesmente porque ele está diante de um momento devocional, lembrando do reino de Deus e aí ele vê, ele vê o apocalipse. é revelado para ele. Nós estamos diante de um devocional aqui. Nós estamos diante dos conhecimentos, das profundezas de Cristo. e eu acho que nunca foi tão necessário que eu e você tivéssemos um apocalipse. Tivéssemos um desvendar de os olhos. Tivéssemos a propriedade de enxergar o que as pessoas não enxergam. Tivesse a capacidade de não de não mais medir a nossa vida pelas circunstâncias. Tivéssemos esse alumbramento, sabe, essa surpresa maravilhosa diante do reino de Deus. Algo parecido com o que aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emmaus que estavam aborrecidos porque Jesus já era o terceiro dia, Jesus não havia ressuscitado. eu tenho uma dificuldade enorme para entender esses discípulos dessa época porque eu sempre penso que se eu fosse um deles estaria de plantão lá esperando ele mas não tinha ninguém de plantão e eles estavam chateados voltando para casa aí Jesus aparece e diz o texto que eles não o reconhecem e Jesus conta para eles e a gente já falou tantas vezes desse texto não é mesmo? Jesus explica o que nas escrituras fala a respeito dele e eles vão ali e tal e convida Jesus para sentar e diz o texto irmãos diz o texto que Jesus se senta à mesa e vai fazer o partir do pão e o texto diz nesse momento os olhos deles se abriram e passaram a enxergar esse momento magnífico em que passamos a enxergar esse momento em que o botão vira e que você enxerga o que você ainda não enxergou eu tenho orado pelas nossas igrejas para que a gente enxergue irmãos o que a gente não tem enxergado mais o apocalipse não no sentido de volta de Cristo bendito seja a volta de Cristo maranata óbvio mas algo que precisa ser enxergado por eu e por você que nós estamos deixando passar irmãos que Deus nos dê esse apocalipse penso que o muito desenvolvimento há muita tecnologia há muito formalismo há muito arrumadinho e isso não dá para negar que é uma delícia estar coberto por todas essas arestas por todos esses cuidados mas precisamos desenvolver os nossos olhos do coração desenvolver a visão voltar a enxergar só que nós não fomos treinados para enxergar o invisível nós vivemos na época secular e no secularismo nos ensinaram a enxergar o que é palpável o que é pedido o que pode ser tocado não nos ensinaram a enxergar as coisas que não se vê até porque não enxergamos nos tornamos gente assim gente que mede muito mais pelo aparente do que aquilo que está dentro nossa sociedade assim o Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4 16 que o homem exterior ele se corrompe mas há um homem interior que está se renovando há um homem interior que está se renovando e há uma esperança guardada no coração de cada pastor de que a nossa igreja a nossa membresia os nossos amados e queridos estejam se renovando em perceber em perceber em enxergar o que a gente não pode enxergar desenvolver então uma visão capaz de ver as coisas de Deus caminhando caminhando para o fim irmãos eu queria comentar sem sem nenhuma falsa pretensão queria dizer para os irmãos que neste momento existe muita coisa acontecendo neste momento existem muitas coisas acontecendo que você não está vendo talvez você esteja sentindo mas existe um movimento celestial acontecendo existe um Deus se movendo e trabalhando a favor daqueles que nele esperam e confiam um Deus que não cansa que não para um Deus que nos trouxe aqui hoje para dizer para você Deus Deus não parou de agir Ele está agindo apesar de tudo Ele está agindo é um Deus em movimento é um Deus que vai ao nosso favor em nossa captura em nossa busca e talvez falte-nos surpresas talvez falte-nos corações mais abertos um Deus que é capaz de mover o Espírito Santo e fazer com que o Espírito Santo revele para nós aqui nesse tempo as grandezas de Cristo que é para essa é a maior missão do Espírito Santo glorificar a Cristo através de nós ao contrário do que se espera ou de que se especula ou de que se veicula na internet o Espírito Santo não são coisas malucas e inexplicáveis o Espírito Santo é o Cristo revelado em você o Espírito Santo veio para fazer você ver Cristo para você ver as glórias de Cristo entendê-lo olha que coisa interessante quem sabe essa função do Espírito Santo possa mover-nos para cair de joelho e dizer como Paulo disse bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos quem sabe se tem uma coisa que frustra as lideranças e aí eu não acho que seja uma coisa só de quem é pastor não mas de você que trabalha com gente com jovens com a turma se tem uma coisa que frustra a gente vê muita gente envolvida a gente que vai em tudo quanto é retiro participa de tudo quanto é culto ouve um monte de mensagens sabe de cor um monte de coisa a gente deu conteúdo a gente com conhecimento sabe gente que quando quando o pastor lê um texto ele fala já sei o que vai ser pregado né nós temos tanta gente assim com todo esse aparato mas que infelizmente infelizmente não tem se tornado uma boa pessoa são gente que frequenta as nossas igrejas mas que infelizmente não são bons irmãos não são bons pais não são bons maridos não são bons cidadãos por que isso acontece mas eles conhecem eles ouviram eles receberam eles não não deveriam ser todos assim é dedicados gente apática fria cínica gente que duvida de tudo gente que acha que tudo é invenção é tudo montagem tudo fake infelizmente tem muita gente assim mas eu vim aqui irmãos nessa igreja que eu amo muito pra dar glórias a Deus porque também existe muita gente que ainda hoje se surpreende com a palavra de Deus que ainda hoje ouve o evangelho e internaliza que ainda hoje chora sofre ora pela igreja gente que ainda acredita gente que ainda investe gente que ainda vai gente que jamais será confundido com cínico gente que jamais será confundido com frio gente cheia desse espírito que é santo que produz santidade ainda bem irmãos que maiores são aqueles que nos alegram do que aqueles que nos frustram ainda bem e o evangelho veio pra isso termino dizendo o que o apóstolo disse que o paulo disse e parece nos apontar para o caminho é claro que podíamos ter entrado em todos os versículos aqui falado muita coisa linda que são um texto extremamente bonito mas eu quis e faço questão de que a gente pegue a anticâmara sabe aquele momento antes dos ápices todos esse momento do paulo que conhece o evangelho que conhece o cristo do evangelho que se surpreende diante dele e exclama bendito seja Deus essa é a minha oração amém amém amém